Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio dessa semana especial em homenagem aos dois anos do meu filho. Bom, eu tô aqui no quarto dele, um dos lugares que eu mais gosto de ficar e deixei a porta do armário aberta porque todas as vezes em que eu tô mal ou que tem dias que a gente não tá bem eu venho aqui pro quarto dele, eu me conecto com as coisas dele e isso me faz muito bem. Eu olho fotos e eu vejo o quanto eu consigo estabelecer uma âncora com relação a altos e baixos, né? Nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente tá num bom dia, então reviver momentos do seu filho, cheirar a roupinha isso pra mim tem um significado muito grande. Bom, nesse terceiro episódio eu quero falar com vocês o quanto a maternidade é uma linda história de amor e a minha experiência dentro da maternidade A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é assim, não existe manual. Você de repente tem uma vida toda estruturada você acredita que tem o controle da sua vida, você se preocupa com trabalho, você se preocupa com bens materiais você se preocupa em, ah, eu vou deixar tudo muito bem estruturado pra que então eu seja mãe ou pra que eu seja um pai e aí vem o destino e muda a sua história. Eu acho engraçado quando as pessoas dizem quem faz a minha história sou eu, eu concordo. Só que você tem que trabalhar sem expectativa e acreditar que tudo pode mudar e foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa extremamente focada no trabalho eu visava resultado, então o centro da minha vida era o trabalho. Eu achava o máximo dormir super pouco eu achava o máximo trabalhar 24 horas por dia e aí de repente vem uma transformação enorme na minha vida e fez com que eu revesse uma série de coisas. No episódio anterior eu contei pra vocês que quando eu entrei na Hidro e eu tive aquela sensação maravilhosa de bem estar, eu fiquei me questionando por que eu tinha demorado tanto pra equilibrar todas as áreas da minha vida. Mas enfim, errei lá atrás por realmente focar em número, por focar em resultado tive muitos resultados, mas se vocês me perguntarem se valeu a pena, eu vou dizer que valeu a pena ter a página 2 porque ganhar dinheiro hoje em dia não é a coisa mais importante do mundo. Eu tava abrindo mão, deixando de lado a minha família e aí veio Deusão lá e mudou completamente a trajetória da minha realidade, o que pra mim foi ótimo, foi excelente então enquanto algumas pessoas ficam se lamentando que as coisas estão ruins, que elas sofreram golpes enfim, eu também sofri tudo isso, mas hoje eu percebo que tudo isso foi pra viver a vida que eu tô levando hoje esse grande caso de amor com o meu filho e com a maternidade. Então durante a gravidez toda, nos 9 meses de gravidez eu trabalhei, como eu disse no episódio anterior, trabalhei muito e foi fundamental pra organizar tudo que viria depois. O seu tempo, você passa a ser 24 horas do seu filho, então não adianta você estruturar você estrutura, você cria toda uma condição e de repente aquele jogo muda, porque fica doente, noites mal dormidas enfim, foi um período muito especial da minha vida que eu pude enxergar os detalhes, eu não enxergava os detalhes era completamente insignificante pra mim os detalhes então a maternidade pra mim foi uma grande história de amor, porque eu passei a olhar mais pra mim eu passei a entender que era extremamente possível organizar a vida pessoal, organizar a vida profissional e o meu filho passou a ser minha prioridade então, por exemplo, eu tinha um exame pra fazer eu dizia pra minha secretária cancela o que eu tenho na minha agenda porque a prioridade é o exame algumas pessoas compreendiam outras não compreendiam e talvez as que não compreendiam não são mães vai saber mas a verdade é que você não consegue uma vez que você se torna mãe ou pai você não consegue mais controle, você não tem controle de nada pelo contrário como disse a minha amiga Fabiana Ferreira e madrinha do meu filho dentro da escola a escola só tem três cadeiras, a sua, do seu marido e do seu filho é um grande aprendizado todos os dias você aprende alguma coisa nova e hoje eu costumo dizer que a gente demora quem é mãe e empreendedora vai demorar pra ser rica por quê? porque o nosso ritmo é menor a nossa produtividade ela também é menor porque o seu objetivo está sempre relacionado ao seu filho e a sua família então hoje eu continuo produzindo muito eu continuo trabalhando bastante mas é inegociável a minha família e o meu filho e isso era no passado eu negociava tudo pra conseguir fechar um negócio a mais eu negociava tudo pra conseguir ganhar mais e eu acredito que essa é uma grande armadilha às vezes as pessoas sofrem decepções e problemas ali no dia a dia no cotidiano delas mas isso são alertas eu gosto sempre de falar que na minha opinião são alertas pra que você possa rever a sua vida vários casos de pessoas que passaram por doenças que passaram por acidentes ou situações profissionais como a minha que passaram a enxergar a vida com outros olhos eu digo que a maternidade ela veio como uma grande lição pra mim uma grande lição de reposicionamento das coisas das atividades e quando eu olho pro meu filho hoje eu vejo a minha grande meta o meu grande objetivo então quando eu penso em desistir eu falo, gente, mas tem a escola pra pagar tem o convênio porque eu acredito que pra uma mãe o convênio ele é muito importante enfim e roupa que não tá dando pra vocês verem aqui em cima mas assim a mãe ela quer comprar a melhor fralda pro filho ela quer comprar o melhor lencinho umedecido conta pra mim se não é verdade eu fico muito feliz quando eu consigo comprar um pacote quando eu olho a fralda adoro entrar nas farmácias comprar fralda comprar lencinho sabe é comprar tudo que o seu filho tem direito só que pra isso você também precisa trabalhar então eu tenho amor pela minha família tenho amor pelo meu trabalho mas acima de tudo eu tenho uma grande admiração pelo que Deus fez pela minha vida pela transformação que a maternidade me trouxe é um aprendizado por dia e eu percebi que a família ela tá em primeiro lugar não tem jeito então eu quis compartilhar com vocês essa experiência de que a maternidade ela me fez perdoar a maternidade me tornou uma pessoa melhor mais amável mais observadora mais carinhosa e realmente colocar equilíbrio nessa sua roda da vida é tão importante é possível é super possível organizar mas reveja aí como é que tá a sua vida depois você me conta o quanto a maternidade te transformou existe fórmula? existe receita? às vezes a gente tem tudo muito organizado se preocupa com com o patrimônio da família se preocupa com uma série de coisas e aí aquela gravidez que às vezes você esperava que acontecesse 10 anos depois quando você tivesse com tudo formado acontece em meses olha que coisa e aí você precisa rever tudo principalmente a forma que você lidou a forma no qual você lidou com a sua vida ao longo desses anos todos porque vai mudar e muito e é delicioso cada detalhe cada cada mudança do seu filho você quer acompanhar eu às vezes ia para um atendimento e pensava vai termina logo termina logo que eu quero ficar com meu filho sabe essa coisa? então eu lembro que o ano o ano retrasado ano retrasado? logo quando ele saiu do peito eu fui fazer uma especialização eu fui me formar fui fazer a minha formação de coach e eram 4 dias fora mas assim a minha condição era acordar cedo e voltar e estar em casa à noite dá mais trabalho? dá porque aí ele já estava na escola depois dos 8 meses a minha mãe alternava comigo para buscá-lo enfim quando eu chegava ele às vezes já estava dormindo eu ficava arrasada porque ele já estava dormindo e podia ser que ele acordar poderia ser que ele ainda iria acordar ou não então às vezes ele acordava eu dormia 3 horas 4 horas no dia seguinte eu tinha que estar na formação novamente no curso novamente e isso foi durante 8 dias 4 dias folga um final de semana depois mais 4 dias para mim foi um momento muito terrível de conciliar dormir em cima do livro enfim mas existe o seu lado bom existe o lado bom de tudo isso e existe o preço a se pagar tá bom? que delícia a maternidade que realmente história de amor que mudança na minha vida e eu não consigo controlar tudo nem tenho essa intenção eu quero ser feliz eu quero saber que valeu a pena que eu me entreguei para o meu filho e para a minha família e que por eles eu corri atrás de todos os meus sonhos sem vender a minha alma eu não preciso vender a minha alma eu posso trabalhar eu posso seguir a minha vida dentro do meu limite até porque a minha prioridade é o meu filho a minha prioridade é a minha família espero que vocês tenham gostado deixa o seu joinha ativa as notificações e se inscreva no canal tá bom? até amanhã no quarto episódio tchau